E aí família, tudo verde com vocês, um bom início de semana, as notícias não são muito boas, mas eu preciso passar tudo aqui pra vocês que envolve o Palmeiras. Então fique comigo até o final, quero saber sua opinião e lembrando que é um vídeo patrocinado pelo OneFootball, gente, o OneFootball que tá sempre inovando e trazendo novidade pra vocês. Sabiam que agora vocês podem ver os lances do Brasileirão aí minutos após o término da partida em altíssima qualidade? Isso mesmo, só o OneFootball te proporciona isso, baixa agora mesmo, o link vai ficar aqui embaixo na descrição, eles também estão com outras novidades, tem OneFootball Shorts, tudo incrível pra você e pra você não perder nada sobre aquele clube que você ama de paixão. Belezinha? Então vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Vamos lá falar do Palmeiras, duas notícias preocupantes, né? Inclusive é o título aqui do vídeo, eu só queria pedir desculpa pra vocês por uma coisa, porque ontem, quando acabou o jogo, eu fiz o pós-jogo e tudo, como eu tava perto do lance ali, naquele lance que o parecer com o goleiro tinha pegado o Rony, eu falei, gente, foi pênalti, tudo mais, eu não tinha visto ainda no celular, tá? Então na minha cabeça tinha sido pênalti, o juiz nem tinha ido olhar o VAR, não, não estou aqui pra falar que por conta desse lance que eu errei ao analisar, o juiz foi muito bem, porque o juiz não foi bem, tá? Mas esse lance, ele acertou, o Rony cai antes de ser atingido pelo goleiro, então na minha visão não foi pênalti, o que não muda o fato do juiz ter sido péssimo a partida inteira, por quê? Porque o Fluminense tentou o tempo inteiro segurar o jogo, eles entraram realmente jogando lá atrás, né? Esperando um contra-ataque e até então eu acho que é ok, eu não posso chegar aqui e falar pra vocês, não, gente, é antifutebol, antifutebolístico, é chato assistir, é um jogo amarrado e tudo isso acontece sim, mas é a estratégia deles, vocês estão entendendo? Eu não posso crucificar a estratégia deles, o Palmeiras vai ter que se acostumar que vários clubes vão chegar no Allianz Parque hoje e vão jogar dessa mesma forma que o Fluminense fez, a única coisa que me irritou foi ter ficado caindo toda hora, fazendo cera, isso não é legal, tá? Isso não é estratégia, apesar de alguns falarem que é sim, mas isso é chato e o juiz não ter feito nada, não ter dado o cartão, toda hora o goleiro segurando a bola ali no tiro de meta, então isso me incomodou, isso não é legal. Agora, eles entrarem pra jogar por uma bola, ok, vai ser a estratégia que a maioria dos times vão usar contra o Palmeiras e aí o Abel precisa ter uma variação, o Abel precisa acertar isso porque o Abel vai ter que se acostumar com isso pra que a gente possa ganhar os jogos. O Palmeiras ontem tentou entrar com bola e tudo dentro da área, tinha que ter arriscado mais de fora da área, quando isso acontece é o que você tem que fazer, tentar chutar de fora da área, uma bola desviada ali, enfim, um cruzamento, uma cabeceada, uma cabeceada pro gol seria um gol do Palmeiras e o Dudu também não poderia ter errado um gol, igual o Dudu errou. Então, só pra complementar rapidinho, porque eu falei que tinha sido pênalti, fiquei puta da vida com a forma que o Fluminense toda hora caindo, mas isso pra mim é chato agora, eles entrarem, é a estratégia deles, pra jogar por uma bola, é a estratégia deles. Aí o dever é do Abel ter uma variação pra que consiga fazer gol e aí se o Palmeiras, se o Palmeiras tivesse feito um gol no primeiro tempo, o jogo seria outro, né, mais aberto, porque o Fluminense teria que correr atrás do resultado. Mas a gente não conseguiu fazer esse gol aí no primeiro tempo e aí depois o Dudu acabou fazendo, a gente tomando um empate depois, enfim, foi um jogo bem ruim até porque foi em casa e o Palmeiras não poderia ter perdido esses pontos, vai ter que correr atrás fora e aí entra a parte das informações preocupantes. Duas, gente, o Palmeiras faz a sua segunda pior campanha, tá, desde o Allianz Parque em 2015, segunda pior campanha em campeonatos nacionais na era Allianz Parque, desde 2015, nas cinco primeiras rodadas, tá, o Palmeiras tem seis pontos, o Palmeiras pega o Bragantino no sábado, o Bragantino tem oito pontos, o Bragantino perdeu pro Corinthians ontem, mas a gente sabe que o Bragantino não é um time bobo, já aconteceu muitas surpresas, inclusive dentro do Allianz Parque, então o Palmeiras tem que ficar esperto, porque é preocupante tudo isso, todo esse começo de campeonato brasileiro. O ano passado eu senti de verdade, eu acho que o torcedor também sentiu isso, que dava o campeonato brasileiro. Chegou lá na frente, a gente ficou perto do Atlético Mineiro e a gente sentiu que pontos como esses que o Palmeiras perdeu, vem perdendo agora nesse começo de campeonato, são quatro empates, uma derrota e uma vitória, vai fazer falta lá na frente. Eu sei que o Palmeiras está em três competições, gente, eu não estou aqui pra massacrar esse elenco, pelo amor de Deus, não me entendam errado. É preocupante, temos que abrir o olho, porque Deus me livre, a gente não conseguir nenhuma vaga na Libertadores, porque a gente não sabe se a gente vai ganhar outro Libertadores, ou a gente ficar lá embaixo na zona de rebaixamento, eu acredito que isso não vai acontecer, mas tem que ligar um sinalzinho de alerta, né? Fora outra coisa também que é preocupante, também, segunda pior pontaria na finalização. Tudo isso que eu estou falando, gente, não é a Cássia que está inventando, não, tá? São informações estatísticas e aí não tem como brigar com as estatísticas, né? Palmeiras tem a segunda pior pontaria na finalização entre todos os times do Brasileirão 2022. 81 finalizações, 25 finalizações no alvo, 81 finalizações, apenas 25, vocês têm ideia? 31% de pontaria na finalização, menos de um terço das finalizações da equipe acertaram o alvo adversário. E aí, cadê o 9, o centroavante? Será que se a gente tivesse um centroavante fixo ali, né, um cara que sabe fazer gols, será que seriam tantos gols errados assim, né? Tipo, tantos chutes errados, né, tantas finalizações erradas, será? Ah, bom, não tem como saber a resposta porque nós não temos, né? O Ana Navarro entrou ontem, mas só Jesus na causa. Outra coisa também que a torcida está cobrando é que o Abel não dá chance para o Geovane. Que já que tem um elenco curto, vamos embora, vamos dar chance, deu chance para o Wesley, para o Verão, né? O próprio Scarpa perdeu a sua titularidade para o Verão, que machucou, mas que ontem foi o Wesley de titular, o Wesley jogando muito mal. E vai ter uns comentando aqui, é, Cássia, mas o Abel falou que só entra quem vai muito bem nos treinamentos com ele, então se ele não está colocando o Geovane, porque o Geovane não vai bem. Mas o Rony vai? Será que o Rony joga tão bem assim nos seus treinos ali com o Abel? O próprio Jorge que entrou ontem e deu um gol, porque para mim foi culpa dele, eu vi, eu vi, 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 vi o lance, foi culpa do Jorge, sim. É, merecia ter entrado ontem, então, pô, por que não dar uma chance para o Geovane, né? Por que não utilizar o garoto? Porque quem sabe, enfim, torcida, eu quero saber a opinião de vocês, a quarta-feira agora a gente pega o Juazeirense, Copa do Brasil, e não adianta o Palmeiras entrar com salto alto. Ah, o empate da Palmeiras, ok, vamos jogar para ganhar, tá? Não adianta desmerecer adversário, não adianta, então vamos entrar para ganhar, ok? Para mim, é força máxima quarta-feira, força máxima no sábado também, porque a gente precisa pontuar, gente, em casa, tá? Não dá para bobear, mas vai ter gente aqui, ah, você já está louca da vida porque o Palmeiras empatou. Não, eu estou fazendo um vídeo baseado nas estatísticas com medo do que pode acontecer lá na frente no Campeonato Brasileiro. Que o Palmeiras ganhe mais uma Libertadores e foda-se o Campeonato Brasileiro, caso isso aconteça. Mas a gente não pode prever o que vai acontecer daqui a alguns meses, né? Eu gosto de ganhar o Campeonato Brasileiro também, somos o que tem mais e seria importante, né? Porque a gente tem essa sensação, como eu falei do ano passado, de que o Palmeiras poderia ter papado mais um título. Não adianta ficar sentado em resultado e, ah, um título tá bom. Se o Palmeiras tem a oportunidade de conseguir dois, três, eu vou querer dois, três. Eu sou daquele tipo de que gosta mais e mais, né? Enfim, não sou acomodada. Desculpa se esse é o perfil de algumas pessoas, mas o meu é diferente. E minha opinião também, deixo a opinião de vocês aí, vamos que vamos. Eu acho que o Palmeiras passa do Juazeirense, sim, só não pode entrar dormindo, enfim, esperando o resultado a qualquer momento. Tem que respeitar o adversário. Tamo junto, deixe seu comentário. Quero saber o que vocês acharam, inclusive, de ontem dessas informações aí. Se preocupa, deixa aqui nos comentários de vocês. Até mais e avante palestra. Tchau.